Ô Rogério, me fala uma coisa, o que que faz uma música ser boa? Você fala, essa música é boa? O que que faz uma música ser boa? Isso é uma pergunta muito boa, puta que pariu, essa pergunta é boa, porque depende muito, cara, entendeu? Porque você vai dizer assim, ah, tem que ser uma música com riqueza melódica, com riqueza poética, aí eu pego uma música mínima lá do João Gilberto, que não tem quase letra nenhuma, não tem quase melodia nenhuma, e é uma obra-prima, então isso depende muito, saca, isso depende muito, eu acho que o que define uma grande canção é ela instaurar um espaço novo, uma coisa que não existia, que te pega de, porra, isso eu nunca ouvi. Você lembra de ter essa sensação? Ah, várias vezes. Escutando o que? Todos, Chico, Caetano, em vários momentos, o próprio Júpiter, eu considero o teu colega da Ucho, Júpiter Maçã, eu vou fazer uma declaração aqui, eu fui um cara, você também deve ter idade para isso, você viveu bem os anos 80, a geração B-Rock, não é? Você ligava o rádio, estava tocando para a lama, era o mestre, né? Se hoje o mestre é o sertanejo universitário, nos anos 80 o mestre era o rock brasileiro. Titãs. Titãs e tal, capital para a lama. Pois eu te digo, e evidentemente que eles estavam ligados à indústria, eu te digo que para mim o maior rockman brasileiro não foi Arnaldo Antunes, não foi Herbert Viana, não foi Renato Russo, não foi Capital Inicial muito menos, nada disso. O grande rockman brasileiro se chama Júpiter Maçã. Não só pela performance dele, gauchão, performance dele, como pelas composições dele, composições maravilhosas. Ele cantava... E sabe em que indústria que ele fazia, né? Nenhuma. Ele não teve ligado à indústria, como eu, ele não teve ligado à indústria, entendeu? Porque nesses anos 80, quem foi selecionado, quem tirou a sorte grande para pertencer à indústria foi a classe média, a classe média. Todos eram classe média. Jim Ouro Preto, Renato Russo, tudo classe média, meu amigo, tudo classe média. Então, a indústria fonográfica, e não adianta, é o que eu falo sempre, sabe, Rafinha? Por exemplo, Caetano Veloso, Chico Buarque, são grandiosos, eu bebi na fonte deles, mas o Caetano e o Chico não seriam nada se não fosse a indústria. Quem fez eles foi a indústria, porra! Quem é a indústria... Marketing! Quem é que fez, produziu os shows? Era a indústria, cara! A indústria... Esses artistas todos, eles têm que se ajoelhar para a indústria fonográfica e dizer muito obrigado, porque a indústria fonográfica fez essas pessoas. Quantas pessoas geniais, maravilhosas, que não tiveram a sorte de pertencer à indústria fonográfica e que eram pessoas grandiosas. Quer um exemplo? Júpiter Maçã. Ele cantava Lugar do Caralho? Lugar do Caralho. O Lugar do Caralho. É a música mais famosa dele. Eu lembro. É a mais famosa dele. Ele era muito grande lá no Sul. O movimento underground no Sul era muito forte. Muito forte. E ele levava muita gente lá no Auditório Araújo Viana. Cara, eu vi no Teatro Opinião, eu vi no Teatro Opinião, o último DVD dele. Porra, cara, ele parece um David Bowie cantando. O Berroque não tinha... Que Cazuza é o caralho! Entendeu? Agora, a família Cazuza continua dando uma força do caralho para eles. É uma questão... Cara, não é nada, cara. Cazuza perto de Júpiter Maçã? Você está de brincadeira comigo, cara. Entendeu? O Júpiter era grandioso. E tem outros fora da indústria que eram grandiosos. Entendeu? Damião Experiência, por exemplo. Que era um cara que era quase um mendigo na rua. Mas que fazia uma música alucinada. Entendeu? E que realmente nunca teve a benesse da indústria. Entendeu? Então é isso que eu quero dizer. Esses artistas... Lobão, Cazuza, Renato Russo... E pode ir antes também, Caetano, Gil, Chico Buarque... Dão graças a Deus a indústria fonográfica. Porque foi a indústria fonográfica que deu a eles prestígio social. E foi a indústria fonográfica que deu a eles... Patrimônio.